O assédio sexual, na verdade, como o próprio nome já diz, né, ele tem a conotação sexual, né, e é importante dizer que existe uma resistência, né, e normalmente é que acontece no caso da mulher, né, que a maioria dos casos de assédio sexual são em face de mulheres, né, e existe a necessidade de ter uma resistência por parte de quem está sendo agredida, né, ele pode acontecer desde uma forma verbal, uma forma de gesto, tá, por cartas, por e-mail e até mesmo por toques, né, enfim, encostar no seio da mulher contra a vontade, né, pegar a mulher por trás, enfim, E isso pode acontecer tanto na frente de outras pessoas, né, que não é normalmente o que acontece, são questões um pouco mais fechadas, né, mais veladas, em que está ali a vítima e o agente, né, o assediador, como pode acontecer fora até do ambiente de trabalho, né, É muito comum até acontecer o assédio, por exemplo, no transporte da própria empresa, eventualmente numa carona, tá, ou mesmo dentro da empresa também é comum, desde um chão de fábrica, né, até mesmo numa parte administrativa e tudo mais Bom, a partir do momento que a trabalhadora, ela identifica, né, essa conduta de assédio, ela pode estar se munindo de provas, né, e que provas são essas? Então pode ser desde uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de SMS, trocas de e-mails, presentes, tá, e até mesmo de testemunhas que eventualmente presenciaram aí, né, essas condutas É importante também que procure a entidade sindical, tá, nós temos um ambiente de sigilo em relação a essas tratativas, ao tratamento em relação a isso, o Ministério Público também é um órgão bastante atuante, tá, em relação a essas questões E eventualmente, é, eventualmente, é, que existem sigilosos dentro da empresa e que podem, né, tá, aí fazendo o caminho pra realmente descobrir o que tá acontecendo e eventualmente punir efetivamente esse agressor, né, desde um afastamento do setor e até mesmo uma demissão por justa causa Existe uma previsão constitucional, tá, a empresa tem o dever, tá, de manter um ambiente agradável e seguro de saúde mesmo pro trabalhador E obviamente isso, essa situação de assédio vivenciado normalmente por mulheres, ele mexe com toda a estrutura psicológica, né, pode ser até considerado amanhã ou depois uma doença ocupacional Então, assim, com certeza é dever da empresa e inclusive a empresa responde por esses agentes, tá, que se nomeia por prepostos e tudo mais É importante também chamar atenção, que às vezes as pessoas confundem, que o assediador não precisa ser necessariamente hierarquicamente superior à empregada, tá, pode existir o assédio ali por colegas mesmo, tá, o assédio pode acontecer Em face de um grupo de mulheres não necessariamente individualmente, tá, pode acontecer que não seja um agente assediador, mas que tenham vários, entendeu Então não tem essa necessidade de individualização, assim, de um assediador pra com uma trabalhadora, por exemplo Bom, a gente aqui dentro do sindicato, né, dos Químicos Unificados Regional Campinas, nós temos uma direção colegiada, né, formado por membros homens, membros mulheres Que permeiam o chão de fábrica, as portas, as empresas e tudo mais Então é importante que vocês mantenham o contato com esses dirigentes, tá, e relatem, levem pra eles o que acontece dentro da empresa em relação a isso Tá, porque sem a informação, se tiver, se vocês mantiverem a situação escondida por medo e tudo mais A gente não consegue judicializar e eventualmente levar pro Ministério Público e tentar solucionar a situação de alguma forma Né, a gente precisa de informações, a gente imagina algumas coisas que possam acontecer, mas a gente precisa de elementos concretos Pra poder realmente tratar, né, a situação como deve ser tratada, com a seriedade que deve ser tratada Música